Sobreviver e estabelecer um habitat em Marte apresenta desafios significativos, mas também é um objetivo que tem sido intensamente pesquisado e planejado por cientistas e engenheiros. A probabilidade de sucesso depende de vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, preparação e gestão de riscos. Vamos explorar os principais desafios e estratégias para a sobrevivência em Marte. Com temperaturas médias de cerca de menos 60 graus Celsius, com variações extremas que podem ir de menos 125 graus Celsius nos polos a até 20 graus Celsius no Equador durante o verão. O que é isso? A tecnologia e a infraestrutura para suportar essas condições é essencial. A atmosfera. A atmosfera de Marte é muito fina e composta principalmente de dióxido de carbono, um 95%, com apenas 0,13% de oxigênio. A baixa pressão atmosférica e a falta de oxigênio respirável são grandes desafios. Além do mais Marte, não tem um campo magnético protetor como a Terra, o que resulta em níveis mais altos de radiação solar e cósmica. Isso aumenta o risco de câncer e outros problemas de saúde para os futuros colonos. Logo, se tem a necessidade obrigatória de habitares a serem projetados para suportar as condições extremas, proteger contra a radiação e fornecer um ambiente seguro e confortável. Isso inclui sistemas de suporte à vida, controle de temperatura e proteção contra a radiação. Com as temperaturas extremas em determinados locais do planeta se tem uma fonte quase inesgotável de água e gelo a qual torna a sobrevivência menos aterrorizante pelos menos nos primeiros anos. Logo precisaram de tempo para normalizar a atmosfera e torná-la habitável para nos seres humanos dentro décadas ou séculos poderemos tornar Marte nossa segunda casa. Já no transporte, levar pessoas e suprimentos a Marte e retornar à Terra exige tecnologia avançada de foguetes e sistemas de propulsão. As viagens interplanetárias são complexas e exigem grandes avanços em engenharia e segurança. Mas com muito empenho em alcançar esses feitos é possível sim. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.